Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Mas que coisa linda! Minhas princesas quietinhas assistindo a televisão. Isso tudo é porque vai ter picolézinho pra elas hoje, crianças. É, Carla, eu fico quietinha pra pelar picolé. Eu também, porque adoro picolé. Eu gosto muito de macarrãozinho, mas como picolé também. Picolé é tão bom ainda, mas que tá calor. Eu adoro um picolé. E eu vim pra chiar na casa das minhas primas e me deitei, porque tem até picolé. Quem vê essas carinhas tão comportadas, pensa que todo dia elas são assim, né? Mas, na verdade, elas são as minhas bagunceiras. E pra nossa brincadeira de hoje, eu vou usar algumas coisinhas legais. Eu vou usar essa forminha aqui, que é bem divertida. E ela tem aqui vários bichinhos. Olha só, é uma forminha de picolé. Essas daqui são as forminhas que eu vou usar pra fazer o nosso picolé. E cada baby escolheu um sabor diferente. Então, eu vou usar esse aqui pra fazer o picolé. Cereja, abacaxi, morango, chocolate, blueberry e caramelo. E eu vou precisar também de um pouquinho de água pra fazer essa brincadeira. E agora eu vou colocar algumas gotinhas de cada corante, pra poder ficar na cor que a gente quer. Algumas gotinhas pra fazer o de cereja. Eu vou colocar três gotinhas, que eu acho que já vai estar bom. Uma. Duas. Opa! Três gotinhas do de cereja. Esse aqui é o sabor cereja. Agora vamos pro sabor de abacaxi. Vou colocar três gotinhas. Ah, esse corante tá vazio. Então, eu vou usar esse outro aqui, que também é amarelo. Vou colocar algumas gotinhas dele, pra fazer o nosso picolé de abacaxi. Uma, duas. Ah, acho que duas já tá bom. Porque já tá bastante forte. Agora, o próximo vai ser esse aqui. Vou colocar algumas gotinhas. Opa! Pingaram muitas gotinhas. Esse morango vai ficar bem forte. Mas eu acho que vai ficar bonito. Agora, vamos fazer um de chocolate. Hum, chocolate é bem legal, né? Você de casa, amiguinho, desses sabores que a gente tá fazendo, qual é que você acha mais gostoso? Escreve pra gente aqui nos comentários. Pronto! Esse de chocolate também vai ficar lindo e bem gostoso. Agora é a vez do blueberry. Hum, será que vai ficar legal esse de blueberry? Eu acho que sim, hein? Vamos pingar algumas gotinhas. Opa! De blueberry já está bom. Pronto! O de blueberry já foi. E agora, falta só o último, que é o de caramelo. O de caramelo também é muito bom. É um dos meus preferidos. Vou colocar algumas gotinhas do nosso corante aqui de caramelo. Opa! Assim, eu acho que já está bom. Agora eu vou colocar água até completar todos os potinhos. Vamos completando de água. Esse, esse também. Não enche muito pra não derramar na hora que a gente colocar a tampinha. Pronto! Eu acho que já está bom. Agora eu vou mexer com a nossa colherzinha. Todos os sabores. Blueberry. Vou lavar bem aqui nesse potinho que eu já tenho, pra não manchar a outra cor. Caramelo. Morango. Blueberry. O blueberry ficou bem forte, porque caiu bastante. Esse aqui é o de cereja. E o último, de abacaxi. Hum! Eu acho que as minhas meninas vão adorar esses picolés, hein? Então vamos fechar. É só colocar a tampinha em todos eles, bem fechadinha assim, pra não derramar. E em seguida a gente vai colocar eles no congelador, porque aí ele vai virar um picolé bem gostoso e bem divertido de brincar com as nossas bonequinhas. Deixa eu fechar aqui. Pronto! Esse aqui já derramou um pouquinho só. Vou colocar aqui nesse aqui, o rosa. E esse aqui é o último. E olha só como ficou muito bonitinho o nosso picolé. Agora vamos pro congelador. Então vamos abrir aqui o nosso congelador pra colocar o nosso sorvetinho. Eu vou deixar o nosso sorvetinho bem aqui. E vou esperar mais ou menos duas horinhas pra ele ficar pronto. Vamos lá, sorvetinho. Fique bem gostoso. E agora o picolé tá pronto, meninas. Amiguinhos, já vão deixando o seu like pra gente poder saber se você gosta desse tipo de vídeo. Comidinha pra bonecas. Se você gosta de comidinha pra bonecas, qual o vídeo que vocês querem ver aqui? Que comidinha você quer que a mamãe ensine? Escreva pra gente aqui nos comentários. Hum, eu vou começar com a minha princesa. Já sei, eu vou começar de lá pra cá. Com a Thalita. Vem cá, Thalita. Vem experimentar o seu picolézinho. Mas mamãe, cadê o picolé que eu não tô vendo, mamãe? Thalita, a mamãe vai pegar lá no freezer. Então senta aí, olha. A mamãe vai colocar você sentadinha aqui. Tá, mamãe? Pra esperar a mamãe pegar. Hum, será que esse picolé já tá bom? Deixa eu ver. Ah, eu acho que ele tá ótimo. Vamos tirar ele daqui. Olha só como ficou bonito. Verde, roxo e rosa. Olha aqui a minha. Ué, minhas crianças. Tá todo mundo aqui. O que que aconteceu? Ah, mamãe. Nós tivemos peixe até todo mundo pelando picolé. E olha como ficaram os nossos picolés. Aqui tem o de blueberry. Olha que linda essa cor de blueberry. Aqui é o nosso picolé de caramelo. Olha que legal. Aqui é o de chocolate. Olha só. Esse ficou muito lindo, né? Parece de chocolate mesmo. Esse aqui de trás é o de morango. Olha que lindo. Aqui nós temos o de cereja, que é mais clarinho. E abacaxi. Ah, eu achei todos lindos e fofos. Agora a mamãe vai deixar cada uma de vocês experimentar um picolézinho. Vem cá você primeiro, Lulu. Tá bom, mamãe. Eu adoro pimentar picolézinho. Eu sei. Olha, eu vou te dar esse aqui que é de caramelo. Hum, adoro o caramelo. Vamos experimentar. Hum, 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 que delícia, mamãe. Hum, muito bom, mamãe. Hum, 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 muito bom, mamãe. Mas é velado, né? É sim, Lulu. Oh, muito geladinho. Hum, hum. Pronto. Agora vamos deixar uma outra irmã experimentar, porque você já experimentou. Ai, meu Deus, eu não vi a minha ola. Vamos experimentar um de chocolate. Ai, adoro o suculado, manda pra cá. Hum, 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 comer bom o suculado. Hum, hum, calma, amandinha. Devagar, porque senão você vai comer o picolé todo de uma vez só. Mas mamãe é isso mesmo que eu quero. Não, Amanda. Hum, hum, hum. Hum, que picolé, muito bom, mamãe. Hum, hum, delícia, mamãe. Gostoso demais. Agora já chega, que é o vez de uma outra irmã sua experimentar. Vamos lá, Thalita. Agora é a sua vez, hein? Eu vou te dar o de abacaxi, olha. Hum, hum, refrescante, mamãe. Hum, hum, como de abacaxi é refrescante. É verdade. Hum, 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 um refrescante bom. Hum, hum, sim. Hum, hum, que foi, mamãe? Me dá mais. Ai, eu pensei que se já não quisesse. Ah, será que a mamãe pode experimentar só um pouquinho assim? Ai, já vem marmota da mamãe, né? Deixa eu ver se tá bom. Hum, tá muito gostoso. Hum, hum, agora já chega. Vamos guardar esse de abacaxi. A prima de vocês. É, tia, eu vim aqui experimentar. Eu sei, moranguinho. Qual tem mais aí, tia? Eu acho que eu vou te dar de blueberry. O que você acha, moranguinho? Eu acho ótimo, tia. Então vamos pegar o de blueberry. Olha que cor linda. Toma. Hum, hum, hum. Mas que delícia, tia. E é muito refrescante, né, baby moranguinho? É, tia, eu adorei. Hum, hum, hum. Gostei muito. Agora é a vez da Yumi. Vamos guardar isso aqui. Isso, Yumi. Agora é a sua vez. E você vai experimentar o de morango. Ah, mamãe, que cor mais linda. Vê se tá bom. Hum, hum. Ai, que delícia de picolé. Hum, hum, eu adorei muito, mamãe. Come mais. Hum, hum, que gostoso desse picolé. Verdade, né? Agora vamos deixar a Lana experimentar o dela. Qual que é o meu, mamãe? Olha, pra você sobrou o de cereja, Lana. Hum, eu adoro cerezinha. Me dá, mamãe. Hum, hum, ai, que delícia. Hum, hum, gostei muito, mamãe. Dá mais uma lambidinha. Hum, hum, hum. E tá refrescante, Lana? Tá muito refrescante, mamãe. Toma mais um, então. Hum, que refrescante, maravilhosa. Hum, muito refrescante. Ai, eu adorei picolézinho. Mas me deu tanto choro. Eu acho que eu vou tirar uma choneca. Lá, mãe. Lúdol, lúdol. E a minha mãe tá me chamando. Tchau, primas. Espera aí, mãe moranguinho. Ai, me deu umas cheidinhas que eu vou tomar água. Já achei. Tive uma ideia. Que ancha. Eu acho que eu vou lá fazer um desenho. E eu vou desenhar uns picolés. O que vocês acham? Fala aqui pra mim. Fala, fala, fala. Que? Vocês acham assim que se eu deixar a Amandinha com todos os picolés, ela vai comer tudo sozinha? Não vai não, né, Amandinha? Claro que não. Pode ir tranquila e calma. Tá vendo aí, criança? Como eu falei. A Amandinha não é joelhuda, não. Eu vou lá desenhar uns picolés e depois volto pra tomar o resto do meu picolé. Ah, e aqui em casa já tem criança inocente. É hoje que eu vou me fartar de picolé. Que foi, gente? Você nunca viu achar uma criança, neném de verdade, beber a larva, Amandinha, zuiuda, com dois de estômago, comer uns picolésinhos de nada? Ai, meu Deus, isso que é vida. Se um dia eu fui pobre, nem me lembro. Que delícia! Tchau, tchau!